Provavelmente você gostaria de ter um armário recheado de peças estilosas, versáteis e que sempre, sempre, cairão bem, né? Não, pera, se você tá vendo esse vídeo, então você com certeza gostaria. Por isso a gente resolveu falar sobre moda atemporal hoje. Ela vai te proporcionar exatamente isso. Gostar de moda, galera, não é sinônimo de ser consumista. Claro que tem gente que curte e é super consumista. Mas não precisa ser, afinal, roupa não é algo descartável que você compra pra usar duas, três vezes e depois deixa lá enterrada no fundo do armário ou joga fora. Inclusive, é a partir desse contexto que surge o ideal sustentável da moda atemporal. Assim como várias outras indústrias, o universo da moda é muito responsável por grande parte da poluição mundial. Isso por conta da emissão de carbono na produção das peças, do uso de agrotóxico nos materiais orgânicos como algodão, entre outros fatores. Como esses números ainda são incertos, um pouco polêmicos, eu não vou apresentar dados concretos aqui. Mas quem quiser se aprofundar no assunto, eu vou deixar o link de dois textos interessantes aqui na descrição, tá? Voltando, como a indústria da moda tem sim a sua responsabilidade na poluição mundial, quanto mais a gente compra roupa, mais a gente contribui pra isso. E então a moda atemporal joga a favor da sustentabilidade. Por quê? Porque a característica dessa moda, como o próprio nome diz, é que ela seja constituída de peças que podem ser utilizadas em qualquer época. Ou seja, não são roupas com prazo de validade e uma vez no nosso armário, por lá permanecerão por um bom tempo. Por outro lado, a moda atemporal, e atenção, agora eu disse temporal, faz parte do famoso fast fashion. O conceito das tendências que surgem com uma velocidade absurda, que acabam impondo a necessidade do consumismo, da compra desenfreada por roupas que serão usadas poucas vezes quando muito. Então a moda atemporal é uma moda consciente. Só que essa ideia da atemporalidade nas roupas vai além da sustentabilidade. Ela também joga a favor do estilo, óbvio. A gente sabe que a moda é cíclica. Muitas peças que se destacaram no passado, passam um tempo sumida e voltam a se destacar depois. Contudo, há peças que nunca saem de moda, ou seja, elas são atemporais, não se limitam ao tempo. Essas roupas sempre vão cair bem, e por geralmente serem básicas, vão ter um potencial de fácil combinação muito grande. O que vai acabar tornando o seu armário não apenas muito estiloso, mas muito versátil. Mas e aí, como comprar roupas atemporais? A ideia na hora de adquirir uma peça seguindo essa ideologia é pensar o seguinte. Eu vou me sentir confortável usando essa roupa daqui a 3, 4, 5 anos? Ou essas peças estão bem caracterizadas nas tendências atuais e daqui a pouco vão sair de moda? Esse pensamento vai te guiar bem. Quer ver alguns exemplos de tendências que ficaram no passado e agora já eram? Calça bocatsino, paletó com ombreira, bermuda de tectel, as combinações excessivamente coloridas, os macacões, as polchetes e por aí vai. Isso tudo faz parte de modas temporais, e essas peças depois que essa moda passa, vai servir no máximo para atolar o seu guarda-roupa. Então, para te ajudar a entrar na moda atemporal, a gente vai listar algumas peças que fazem parte desse universo e que você deveria considerar fortemente ter no seu armário. A camiseta lisa é uma peça obrigatória, ou melhor, várias peças, porque é importante que você tenha mais de uma. Além de uma camiseta branca lisa, você pode investir numa preta, uma cinza, uma azul marinho, por exemplo. Você vai ter estilo e versatilidade. E no universo das camisas, o que não pode faltar também é a camisa branca. Essa daqui é mais uma necessidade. E aí você me pergunta, a xadrez vale? Vale sim. Mas lembre-se, essa pegada do lamber sexual, do estilo lenhador, daqui a alguns anos, talvez não esteja mais tão em alta como está hoje. Outro estilo de camiseta que também sempre teve em alta, e isso desde o começo do século passado, é a camiseta Henley, que também é conhecida como camiseta de gola portuguesa. E aí, a de manga comprida, ela é a mais estilosa. Calça jeans é óbvio que dispensa qualquer comentário, né? Aqui, apenas um detalhe. A peça mais atemporal é aquela jeans azul clássica, e a preta também vale, mas tem muitos rasgos ou muita invenção na lavagem. A calça destroyed é uma tendência, e acaba tendo seu uso um pouco mais limitado. E outra opção atemporal à calça jeans, é a calça de sarja. Pode investir nessa peça, que você sempre vai estar estiloso. E como a gente está falando de atemporalidade, é melhor você apostar nas cores sóbrias. Nesse caso, nada de coloração muito chamativa. E a jaqueta de couro, galera, é uma outra peça que você pode usar sempre. Ainda mais se ela tiver uma pegada bomber, de jaqueta bomber. No universo dos sapatos, o que precisa ter em um armário atemporal, é um sapato derby. Pode ir sem medo, que com ele você vai estar sempre bem vestido. Em relação aos tênis, pode mandar bala num tênis branco, ou num tênis preto básico. São duas opções à prova de erro. E bota rola? Claro que rola. Botas são super estilosas, e não estão fixadas em uma época, uma tendência específica. Rola ontem, rola hoje, e rolará amanhã. Por fim, a gente não vai falar de peças, mas de caimento. O estilo que está sempre em alta, é o slim fit, ou seja, aquele que fica mais ajustado ao corpo. Isso significa que as peças, não devem ficar nem largas no seu corpo, e nem apertadas demais. Simplesmente, justas. E lógico que a gente não pode terminar esse vídeo, sem deixar de ressaltar, que se você quer investir em algumas peças, que estão marcadas mais em tendências, que são temporais, não tem problema nenhum, tá? A gente já falou, por exemplo, algumas vezes da calça jogger aqui no canal. E essa é uma opção legal, que está em alta hoje em dia, mas que daqui a alguns anos, pode ser que não esteja mais. Ou seja, galera, a moda temporal também é válida para o seu estilo. Apenas consuma de forma consciente, levando em consideração o aspecto da sustentabilidade. Pense se você realmente vai usar aquela peça, porque se for para comprar, usar duas, três vezes, e depois deixar jogada lá no canto, é melhor não fazer isso. Então é isso, pessoal. Mais um vídeo finalizado por aqui, e que ele possa ser útil, que possa ajudar em suas vidas. Como a gente sempre pede, e é uma coisa super rápida, né? Deixe um like aqui embaixo, para vocês indicarem que gostaram do conteúdo, e também ajudar o canal do Elombre a crescer. E se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, para acompanhar os conteúdos que a gente sobe de segunda a sábado, sempre falando sobre assuntos interessantes, que ou a gente propõe, ou que vocês sugerem, e a gente adota a sugestão. É isso, e a gente se vê já já.